É sempre um barato, assim, essa mistura da música erudita com a música popular Pra gente é mais... a gente se sente de uma forma mais light tocando Mais relaxada tocando, não mais desleixada, tá? Fiquei claro, mas mais relaxada, porque a gente tá sempre na pressão de tocar Concertos, sinfonias, aquela coisa, e a música popular nos deixa mais... A gente usa o que a gente aprende na música erudita, mas com uma coisa... Esse relax, né, que a música popular dá Quer dizer, eu acho essa iniciativa da série, dessa mistura, um barato, né? Eu acho que tem tudo a ver Tem sido sempre um sucesso e acho que agora a gente chegou num auge, assim, né? Com esse DVD com o Gil, que eu acho que é um ídolo de todos aqui Da orquestra, independente do gênero musical, né? Ele é um... sabe, é um cara